Num contra um sempre aposte em Kaido, no céu, na terra e no mar, ele é a criatura mais forte do mundo. Kaido faz jus a sua introdução e história, um verdadeiro monstro em que a lógica passa longe, mas ele tem que cair. Luffy precisa continuar sua jornada ao topo e se tornar rei dos piratas. A questão é, como Kaido vai ser derrotado? Qual movimento Luffy vai utilizar para conseguir derrubar a criatura mais forte do mundo? E Tiro Oda já deu diversas dicas e talvez você não tenha visto de como vai ser a derrota de Kaido. Luffy vai usar uma nova forma do Gear 4? Vai criar o Gear 5? Qual movimento final de Luffy contra Kaido? Acho que eu descobri, quer saber qual é? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo pra lá de interessante. Como o Luffy vai derrotar Kaido? Qual movimento ele vai usar? O Gear 4? Uma nova forma? O G5? O despertar? Qual habilidade será utilizada pra derrubar Kaido? Tem diversas dicas deixadas por Tiro Oda no arco de Oda e também na série. Eu resolvi compilar tudo isso e descobri uma coisa bem legal que talvez ajude você a teorizar. Então assiste até o final se você quer saber como o Kaido vai ser derrotado. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se inscreve no canal, que é Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, como vai vir a queda de Kaido. Podemos começar dando uma olhada nas habilidades de Luffy. Como os Gears funcionam na história de One Piece. Eles sempre são implementados através do uso bastante criativo da fruta Gomu Gomu no Mi. E cada um desses Gears modifica o corpo de Luffy de uma maneira completamente diferente. Pra criar ataques mais poderosos. Na segunda engrenagem, Luffy usa as propriedades do seu corpo de borracha para bombear mais sangue em seu sistema. Alcançando efetivamente um grande aumento do seu metabolismo. Ele é o único que pode fazer isso não apenas porque a fruta da borracha garante que ele possa acelerar todo o fluxo sanguíneo em seu corpo. Mas também porque todos os seus órgãos são de borracha. Então eles não se movem ou se separam quando Luffy coloca todo o seu corpo em extremo uso. E como resultado desse processo, a velocidade e a capacidade de Luffy de luta aumentam em muito. Mas como um efeito colateral, lentamente isto levava a sua vida embora. Efeito esse que foi corrigido após o Time Skip. Na terceira marcha, Luffy infla seus ossos de borracha para criar um ataque gigantesco que realmente danifica os seus inimigos. Mas por que os ossos? Porque Luffy usa seu peso corporal e a dureza dos ossos. Se ele inflasse seus músculos nesse ponto, ele seria literalmente apenas um balão. Detalhe esse que acabou sendo corrigido quando a quarta engrenagem surgiu. Onde o haki do armamento acabou sendo introduzido. É literalmente o endurecimento da pele de Luffy nesse ponto. Luffy supera o fato de que inflar seus músculos com ar seria inútil. Como forma de ataque, aplicando o haki de armamento em várias partes do seu corpo. E efetivamente mantendo os pontos positivos de ser um balão. Sendo pressionado pelo armamento e criando assim uma tensão extrema. É por isso que antes da maioria dos seus ataques, Luffy é visto carregando seus socos. Então uma coisa fica bastante clara. O G2, o G3 e o G4, todos são formas incompletas que Luffy vai aprimorando. O Luffy no G4 tem que aplicar constantemente haki no seu corpo. Apenas para fazer essa forma se tornar útil por conta da tensão criada. Caso contrário, se não tivesse haki de armamento pressionando os músculos. Seria um Gomu Gomu Fusen. Ou aquela forma que o Luffy vira um balão. Então a única diferença aqui é que Luffy coloca o armamento criando uma compressão nos seus músculos. E com isso uma extrema durabilidade e dureza é criada nos seus movimentos. E é exatamente por isso que ele tem uma grandíssima desvantagem no G4 de 10 minutos sem haki. Após utilizar a engrenagem 4. Porque ele desperdiça tudo apenas para manter a sua forma. Fora que por mais que se tenha transformações diferentes no G4, escolher uma errada pode significar a derrota. Com isso em mente é até fácil dizer que a quinta engrenagem de Luffy será a mais completa de todas. Superando o fato de que o G4 tem um formulário especializado para cada aspecto que Luffy deseja potencializar. Enquanto falta nas demais transformações. O G5 é uma combinação geral e perfeita de tudo. A questão de como Kaido vai cair é a chave para descobrir qual vai ser o golpe que Luffy vai usar. E pode ser tanto no G4 quanto no G5. Visto que Oda já disse em USBS que o G5 deve surgir sim contra Kaido aqui o ano. E considerando tudo o que já vimos até esse ponto faz total sentido Luffy usar algo novo como G5 para derrotar Kaido. Mas independente de qual gear seja, o movimento final já está configurado. E Oda deixou um verdeiro caminho com várias migalhas de pão para seguirmos e descobrirmos o que vai acontecer. Uma coisa você pode ter certeza. Luffy vai usar um golpe com o revestimento do Haki do Rei para derrotar Kaido. Não vimos Luffy incorporar ataques revestidos do Haki do Rei ainda no G4. Mas dada a quantidade de poder que Luffy tinha mesmo na sua forma básica com ataques misturando essas tonalidades de Haki em sua luta contra Kaido. Luffy deve causar danos duradouros e significativos ainda mais neste ponto da batalha. No clímax do arco Luffy pode ter uma forma que incorpora ataques de Haki do Rei regularmente. E essa forma iria queimar um Haki tão rápido em troca de um poder extremamente absurdo. E isto sim vai ser usado para derrotar Kaido. Porém Oda já nos deu a dica do golpe que vai derrotar Kaido. E ele se encontra especificamente no capítulo 1013. Kaido após derrubar Luffy, diz que Luffy foi bastante rude e desajeitado em utilizar o revestimento do Haki do Rei. E por fim, ri do golpe que Luffy tentou utilizar como Gomu alguma coisa. Esse é o movimento não nomeado que Luffy vai usar para derrotar Kaido. Oda já o revelou e inclusive sabemos que tem as combinações de tonalidades de Haki. E o que comprova isso também é o último SBS em que Oda nos revela que o golpe de Oden e Roger eram movimentos que usavam também Haki do Rei. Oden feriu Kaido, Luffy precisa de um golpe nomeado com o revestimento de Haki do Rei para derrotar Kaido. Não vimos o que aconteceu quando Luffy foi derrubado do telhado. Eles passaram de um confronto como iguais, que é o que vimos Luffy na sua forma básica. Para um Luffy nocauteado caindo em direção ao oceano com Kaido zombando das suas técnicas de Gomu Gomu. Meu palpite é que Luffy tentou incorporar o Haki do Rei em uma nova forma do G4 ou mesmo tentou criar o seu G5. Porém falhou e acabou o local teado. Com isso em mente, basta buscarmos outras pistas do que exatamente vai ter nesse golpe final. Eu não consigo apontar a forma, se vai ser uma bazuca, um King Kong Gun, um Jetling Gun. Mas um elemento deve ser bastante crucial nesse soco do Luffy além do Haki do Rei avançado e ele é o fogo. Para quem gosta da teoria da borracha vulcanizada, ela cai muito bem nesse ponto da série. Mas o que pode reforçar que esse golpe final vai ter fogo, são os diversos simbolismos perdidos no arco e na série. Podemos começar com o Nika, o Deus Sol, surgindo em um diálogo muito próximo a um mistério que envolve a Gomu Gomu no Mi. O Sol é algo de grande importância para toda a trama de One Piece. Você pode pegar o próprio Nika que libertava escravos, os piratas do Sol formados por essa inspiração. Mas, mais ainda, o amanhecer tão aguardado por todos. Sem o Sol não é possível isto acontecer. E quem vai trazer o amanhecer ao ano e ao mundo? Uma das coisas interessantes também são os temas de One Piece. Depois que Sabo foi reintroduzido e comeu a mera, mera no Mi, Luffy tinha sido o único dos três irmãos sem uma forma de fogo. E você provavelmente nunca pensou muito sobre isso desta forma. Mas um dos temas centrais de toda a série de One Piece é a ideia da vontade herdada. É a ideia extremamente romantizada de que mesmo que você não realize os seus sonhos em sua vida, mais cedo ou mais tarde, alguém vai aparecer para realizar esse sonho para você. Essa ideia é o que alimenta a totalidade da série de One Piece. Os nossos protagonistas todos foram influenciados por figuras incríveis que tinham sonhos e ideologias muito específicos. Mas como a vida dessas pessoas foi tirada prematuramente, eles não puderam ver os seus sonhos realizados entre a vontade herdada. Mas como essas pessoas eram incríveis, eles inspiraram aqueles próximos a eles a realizar os seus sonhos. O mesmo se aplica a Sabo e Luffy nesse ponto. Comer a mera, mera no Mi com Sabo é a representação literal da ideia de vontade herdada. Sabo consegue manter os sonhos e a esperança de Ace vivos por meio do espírito do fogo que definiu Ace. Inclusive isso é bastante confirmado pela fala do Barba Branca lá na Guerra de Marineford. Que diz assim como herdaram o sonho de Roger, alguém um dia herdará a vontade de Ace. Luffy aprendeu o Red Hawk depois de ter perdido Ace e continua utilizando durante o Novo Mundo. E então no capítulo que nos apresenta a lenda do chapéu de palha Luffy, o capítulo 1000, capítulo emblemático. Assim como o capítulo 1 que apresentou Roger, o capítulo 100 que tinha Dragon e o 500 com Rey. Luffy declara seu sonho após lançar um Red Hawk, um ataque de fogo. Uma versão melhorada do Red Hawk. Assim como Ace socou a estátua do dragão de Onigashima com o punho de fogo. Então você volta e pensa em como o ano reintroduziu Ace. O que não é uma mera coincidência. De todos os arcos de One Piece em que Ace poderia ter sido reintroduzido, nós o vemos em um ano. E convenhamos, Ace não precisava ter nenhuma relevância nova em um ano. Afinal, ele está morto. Mas tudo isso é novamente a ideia da vontade herdada voltando. O tema de uma nova geração cumprindo as promessas e sonhos de alguém que partiu. Ace havia prometido voltar para salvar o ano. E tirando toda essa parte mais emblemática das chamas de Ace e vontade herdada. Talvez a parte mais importante de todas que nos diz que pode ter chamas no último golpe de Luffy em Kaido. Acaba sendo dito pelo velho Hyogoro das flores que literalmente chamou Luffy de Mio lá no capítulo 990. Fudo Mio é uma divindade literal do fogo no budismo. Então você dá uma olhada no papel da alvorada. Um papel bastante importante para o ano. Com diversos personagens mencionando que esse amanhecer aqui em um ano finalmente vai levar o amanhecer ao mundo. É bastante poderoso. Estamos em uma noite de lua cheia e a luta vai terminar ao nascer do sol. Luffy começando sua batalha contra Kaido com um ataque de fogo também não é mera coincidência. É na verdade a razão pela qual o poder de Luffy para derrotar Kaido virá desse novo movimento que vai possuir o revestimento de haki do rei e vai ser nomeado. O simbolismo do fogo e do sol juntos tornando Luffy uma visão de uma divindade guardiã para o ano. E quem garante que Nika o deus do sol não ganhou esse nome da mesma forma. Luffy terá uma forma ou movimento de fogo com o haki do rei e o ano. O sol literal trazendo o tão esperado amanhecer. A chance de Ace cumprir através de Luffy o que ele não pôde fazer quando estava vivo. E a queda de Kaido que eu tenho certeza vai se lembrar do nome do golpe completo desta vez. Então é isso meus amigos, as dicas estão dadas. No fim pode ser que fogo nem apareça e eu só coloquei esses pontos por conta do Hyogoro e toda essa parte mais emblemática de vontade herdada e do Ace. Mas uma coisa é certa, um nome Gomu Gomu, um golpe nomeado utilizando o revestimento do haki do rei é o movimento que vai derrubar Kaido. Pode ser uma nova forma do G4 como pode ser o G5. Mas sim, o golpe que vai derrotar Kaido com toda certeza é essa. O Oda já configurou e nos mostrou o que vai ser. Basta ele apenas desenhar. Você tem alguma teoria de qual vai ser esse movimento? Vai ser uma nova forma, um despertar, qual golpe Luffy vai utilizar? Como é o nome completo desse Gomu Gomu? Teremos uma representação também desse deus do fogo Mio de Luffy vinculado nesse golpe? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa. É isso meus amigos, até os próximos vídeos, espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistirem, fui.